Música Vai, pá, ué Vou levar de novo, vou levar de novo Vem cá, ô, Spagy, você não vai participar do bolão do Oscar esse ano, não? Bolão de Oscar? É Tem algum negão concorrendo, neguando? Ui, esse ano eu acho que não, Spagy Ah, então eu não vou participar desse apartheid Ih, vai, lavei você de novo com esses tantos apartheid, Spagy Amigo Depois que deram o Oscar Na mesma edição Pra Dunzel Washington Halle Berry A nossa cota de negro, mano Pra Oscar já acabou durante uns 100 anos Isso que corta, você tá lento, não tem cor, não, cara Talento Mateus, talento é tua cabeça, brother Presta atenção Nesse filme aí Que o Dunzel Washington ganhou Qual o papel que ele fazia? Policial corrente Fala em, fala em, fala em Tá vendo? Negão não pode ser Não pode ser da elite da polícia Que logo não Corre 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 Da, da Halle Berry For example Tá Qual o papel que ela fazia? For example Halle Berry e ela namoravam um ex-presidiário E se envolvia com um policial também Tô te falando Policial racista Diga de passar Essa parada é a climação pra gente Pros negão, cara Isso tá por fora Bom dia, Matheus Hoje eu já ouvi pegar a igualdade a branca Tem aí? Opa, tem sim Opa Pera, 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 pera aí Qual o nome do filme é a amizade? Oi? Qual o nome do filme que você falou agora? É a igualdade a é branca Você tá ficando maluco, rapá? Tu tá doido? Qual o nome do filme? Por que que eu não pode ser preto? Por que que eu não pode ser preto? Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Spike, não tem nada a ver com isso Daí faz parte de uma trilogia polonesa Não tem nada a ver com racismo É, só são três filmes Tem a igualdade a branca A liberdade a azul E a fraternidade a vermelha E por que que não... Cadê o negão? Por que que eu não pode ser preto? Por que que a igualdade não pode ser preta? Eu não sei É coisa do que as lógicas Mendo Get out of here, motherfucker Eu vou voltar depois Depois eu pego uma borrada Você não fica velho Spike, pela mal de Deus O que que você quer, Spike? O que que você quer, cara? Pode contar até seis Você tá um pouco me fudendo O que que você quer, Spike? Você tá maluco, cara? Você quer que eu perco os clientes? Você quer que eu seja demitido aqui? Pelo amor de Deus Eu não tô preparado, não, cara Pra ser tarantino ainda não Eu preciso ficar aqui ainda Não, não sou assim, mano Eu não sei se você ficar quieto Ouvindo tanta barbaridade Tanto preconceito Tá bom, então Spike, o que que você vai fazer aqui? Você não vem pegar filme Ficou olhando ali pra fora Tá esperando o que? Então, deixa eu falar Marquei com a mina aqui Marquei com a mina, Spike Que mina que você marcou? Marquei com a mina Aqui não é lugar de blind date, não, cara Não pode marcar as partes aqui, não Eu vou encontrar com a mina aqui Eu vou sair vazio Só porque eu sou preto Fala com isso, cara Só porque eu sou preto Fala com isso Eu vou usar disso pra tudo agora Só porque eu sou alto Você fica me sacaneando, é isso? Ah, sinceramente Pelo amor de Deus É rapidinho, né? Ela vai chegar, vai embora Não, meu Deus O problema não é da minha cor O problema é o meu chefe Que me come de porrada Não, vai sem problema Impressionante Vai ficar ela bonita? Hum, não sei Ainda não vi Bom, não sabe Hum, não conheço Não conhece? Como você não conhece, cara? É que é o seguinte Eu marquei Essa parada de disque Amizade, né? Pra encontrar alguém Parecido com você Vai parecer um negão O que que gosta disso? Vai que li como eu Black woman Entendi Você não pediu nem a foto dela Foto, cara? Por que eu vi o nome dela lá no disque? Amor e amizade Qual era a foto? Qual era o nome? Rosa Parks Ah, Rosa Parks Eu sei da história O símbolo da resistência negra americana Recusou dar um lugar para um branco no ônibus Na época da segregação Eu lembro desse lugar Salve Rosa Parks Salve Rosa Parks Beleza? Beleza? Tudo bom? Vem cá, essa aqui é a única locadora do Maitá? Do Maitá não Desse mercado sim Ah, é? No Maitá tem vários outros Mas aqui desse mercado Não, tem aquela ali do outro lado Fraquinha pra caramba Pô, não fala de ronda Essa aqui que é a parada Então é o Spike? Sua mulher Você me conhece? Conheço Quer dizer, mais ou menos Não tô entendendo Como assim? Sua voz Sou eu, Rosa Você é a Rosa? É Não Não, achei que a Rosa era diferente Por que? Não gostou da surpresa, não? Não, não, não Não, não, não Não, não, não A Rosa eu pensei que você era negra Mas não tem problema não Se é negra, não tem problema não Bom, negro eu não sou Mas hoje em dia tá tudo muito misturado Tudo joado Tanto faz, né? Não tem nada a ver O movimento que tá aí É a bandeira O que eu falo pra ele Nós somos amigos desde criança É isso aí Café com leite Você achou que era negra por causa do nome? Rosa? É, não É diferente A gente não vê Que homenagem que a mamãe fez Legal, né? É a homenagem, não foi, Maitá? A gente tá Sua mãe é firmeza Sua mãe fez tudo bem Sua mãe é firmeza, Nina É, obrigada Se a gente falar Ah, como a gente se deu bem lá, né? Nos bate-papos e tal Marcamos mesmo Desculpe, né? Minha falha aqui É, foi meio caíra Não, caíra Só confere A gente podia ali sentar Tomar um chopes E tu acha? E conversar, entendeu? Vamos nessa então? Matheusão Ô, meu querido Vou nessa Vou levar a dama ali Pra conhecer o paraíso Eu vou lá Se não for legal Volto aí Ui Ui Don't focus me, nigga Don't focus me Vamos ver, vamos ver Vamos ver I kill you, motherfucker Esse Spike não presta Imagina se eu vira o padrinho agora Matheus, o padrinho Sim, porque isso daqui Se essa moda pega Isso daqui vai virar o quê? Um encontro Um lugar de encontro Daqui O pessoal se amando Por aqui, né? Que coisa, né? Impressionante Pra ser balconista Tem que ser um pouco de tudo O que é isso daqui vai virar o padrinho agora? O que é isso daqui vai virar o padrinho? O que é isso daqui vai virar o padrinho? E aí É isso daqui vai virar o padrinho agora?